Olá a todos, povoado Caraíbas, município de Lagoa do Mato, Maranhão, está de luto pela morte do senhor Raimundo Ribeiro da Silva. Em uma semana, Maranhão registra mais de 3 mil casos e 9 mortes por Covid-19. Trabalhador com nome sujo, pode usar o FGTS para pedir empréstimo. PEC que aumenta o auxílio Brasil para 600 será votada nesta terça. Bolsonaro diz que o Brasil pode começar a receber dízio da Rússia em até 60 dias. Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias. Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Unificadora que delícia e comercial Pereira. Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cevejinha, eletrolacente, elegância e economia para o seu lar. HR Multimarcas, nossa marca é seu estilo. Avenida Jaci Saraiva, 140 Centro, Lagoa do Mato, Maranhão. Varedão das Carnes, onde você encontra carnes de qualidade e um bom atendimento. Povoado Caraíbas, município de Lagoa do Mato, Maranhão, está de luto pela morte do senhor Raimundo Ribeiro da Silva. Ontem, segunda-feira, dia 11, o senhor Raimundo Ribeiro da Silva, esposo da senhora Orica Guimarães, no povoado Caraíbas, veio a falecer por morte natural. O mesmo tinha 94 anos de vida. Hoje pela manhã, foi sepultado. Fica aqui nossos sentimentos e pesar aos familiares e amigos do senhor Raimundo Ribeiro da Silva. Em uma semana, o Maranhão registrou 3.665 casos e 9 mortes por Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Os dados são referentes aos dias 4 a 11 de julho. Desde o início da pandemia, 447.353 casos e 10.897 mortes causadas pelo novo coronavírus. Foram registrados em todo o Estado. Trabalhador com nome sujo pode usar o FGTS para pedir empréstimo. O trabalhador com nome sujo possui grandes dificuldades de obter crédito. Afinal, estar com nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito significa que a pessoa está devendo na praça. Dessa maneira, os bancos e demais instituições financeiras acabam dificultando a liberação de crédito. Justamente pelo risco que é emprestar dinheiro para quem já está devendo outras contas. PEC que aumenta o Auxílio Brasil para 600 será votado nesta terça. O aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil e o benefício mensal de R$ 1.000 para os caminhoneiros serão votados no Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, dia 12. Os subsídios estão incluídos na PEC dos benefícios, que também prevê criar um vojo para taxistas e reajustar o auxílio gás. Se aprovado, esses quatro benefícios serão concedidos até o fim deste ano. Outros benefícios incluídos na PEC fazem referência à compensação financeira, à cadeia produtiva do etanol, à suplementação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, à gratuidade dos idosos e à criação de um estado de emergência. Bolsonaro diz que o Brasil pode começar a receber diesel da Rússia em até 60 dias. O presidente não detalhou os termos deste acordo, mas cedo, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro diz que o diesel vindo da Rússia seria mais barato. Atualmente, cerca de 30% do diesel consumido no Brasil é importado, porque as refinarias instaladas no Brasil não têm capacidade para refinar tudo. Classificados TV Lago Digital, atenção clientes e amigos, o Varedão das Carnes avisa que tem boi novo e várias ofertas em carne bovina, suína e frango, costela 22, carne moída 25, ossada 5 e o frango 15. E também bastante verduras, tomate de R$ 5,50 o quilo, pimentão de R$ 1,00 e a maçã R$ 0,50. E muito mais no Varedão das Carnes, funcionando todos os dias da semana. A Distros Informática avisa que está com matrículas abertas para novas turmas de curso de informática. Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Drogaria São Francisco Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. São Francisco. Cuidado a sua saúde. Drogaria São Francisco. Neste mês, nas lojas Eletro da Sinter. E mais, parcelamos em até doze vezes. No crediário ou nos cartões de créditos. Produtos com até cinquenta por cento de desconto. Lojas Eletro da Sinter. Na Avenida Jacin Saraiva. No centro de Lagoa do Mato Maranhão. Já pensou em trocar ou mudar os móveis da sua casa? Então não perca tempo. Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano. E veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos. Antenas, parabólica e da Oi. Temos tanquinho, liquidificadores, cama, casal e solteiro. Mesmo de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. E comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano. Localizada na rua Anacleto Madeira, número dez. No centro de Lagoa do Mato Maranhão. Atenção Lagoa do Mato e região. O lugar certo para você comprar sua carne de qualidade é no Varedão das Carnes. Carnes de qualidade, o menor preço e um bom atendimento. Venham conferir nossas ofertas especiais em carne bovina, carne suína, frango, frios, congelados, bebidas, verduras, mantimentos para churrascos. Essas e muito mais ofertas para você. Só no Varedão das Carnes. Rua Cedro, centro, Lagoa do Mato Maranhão. Contato nove oitenta e quatro setenta e nove vinte e dois trinta e oito e nove oitenta e quatro sessenta e seis trinta zero nove. Varedão das Carnes. Carnes de qualidade e um bom atendimento. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios para você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira. Sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Alô, cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas. Trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, lacoste, oscle, etc. Preços de R$ 25 a R$ 160. Lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de 8 às 20 horas, de segunda a sábado. HR Multimarcas. Nossa marca é seu estilo! Avenida Jaci Saraiva, 140 Centro, Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol, masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática. A pioneira da cidade.